Uma das coisas que mais me chamou a atenção de mudança no Ceará sob o comando do Lúcio Gonzalez é na saída de bola, com os dois zagueiros, o Messias e o Gabriel Lacerda se aproximando do João Ricardo, mas com o grande objetivo de buscar um jogo pelo lado do campo. Então, a gente tem a equipe do Ceará saindo desde a defesa, mas funcionando como? Quando o adversário sai para pressionar os zagueiros, que vão receber essa borda dentro da área, o passe vem para o lado do campo. Pode parecer, às vezes, algum momento arriscado, mas bem trabalhado consegue criar esse tipo de espaço, onde o Bruno Pacheco recebe a bola, já toca no Lima e aí você tem um grande corredor para sair jogando. Você vai utilizar o próprio goleiro, o João Ricardo, abrir pelo lado do campo, em poucos toques, quebrou uma linha de marcação muito alta e você tem, por exemplo, só a linha defensiva do Flamengo para defender num ataque que é construído desde a defesa. Então, essa é uma das principais mudanças já que é possível perceber. E tem jogadores-chave que podem ser cada vez mais importantes, caso do Richard, que tem sido importante atrás da zona de marcação para receber esse passe, sempre tocar para o jogador de frente. Recebeu de costas, toca para quem está de frente, sai jogando com o grande objetivo de atacar pelo lado do campo e construir. O Ceará, neste momento, nesses primeiros dois jogos, busca muito o lado do campo, com seus dois laterais, o Nino e também o Bruno Pacheco. Aqui, mais uma vez, o Richard vai receber de costas, o jogador vai pressioná-lo no espaço que ele pressiona, o Richard já encontra o jogador na lateral e cria-se, então, um espaço. Então, o Ceará, ele com o Lúcio Gonzalez já é a coisa que mais me chamou a atenção, a saída de bola que tem sido trabalhada desde a defesa buscando os lados do campo. E construindo com o Richard, trocando de corredor. Por quê? Vai atacar pelo lado, mais uma vez, o Nino Paraíba chegando. E aí, eu quero mostrar ali na área, três jogadores, os dois meias, pelo lado, o Lima e o Mendoza, com o Jô, até mesmo um pouco mais recuado. Ele vai buscar muito gerar apoios, algo que a gente vai mostrar ao longo desse vídeo, criando pelo lado do campo para chegar no ataque adversário. O gol marcado contra a equipe do Santos foi assim, numa saída de 3 mais 1, né? O Richard, aí sim, quando o time do Ceará já está mais adiantado no campo, faz uma saída de 3-1, com o Richardson fazendo essa construção. Poucos toques para o lado do campo, com o Nino. O atacante chamando o zagueiro adversário, nesse caso, o Zé Roberto atrai a marcação do Maicon. E aí, um passe em profundidade para o meio, que infiltra nesse jogo o Guilherme Castilho e não o Vina. Mas é uma característica que o Vina tem também. Infiltrar no espaço vazio e conseguir as finalizações. E antes de seguir explicando o que mais que o Lúcio mudou taticamente na equipe, deixa aquele like se você está gostando desse conteúdo para o YouTube nos recomendar, ainda mais na plataforma. Outra coisa bem interessante que a gente vai certamente ver mais para frente na equipe do Ceará, porque a gente não pôde observar com o Santos que ele estava suspenso, é o jogo mais direto no Jô. O Jô chegou com essa característica, né? De sair da área, conseguir fazer o pivô e dar um respiro para o time, né? Ele sai da área, faz o pivô. Aqui o Vina, ele recebe a bola, tem um pequeno erro de passe. Mas você vê o Jô como um jogador alvo. Lateral, Bruno Pacheco já busca o Jô. O Jô vai fazer o pivô e aí o Vina vai receber essa bola na entrada da área. Finaliza, acabar finalizando um pouco para fora. Mas a ideia está bem clara. Buscar o Jô como esse jogador alvo. Vamos acompanhar ele nesse lance para vocês observarem. Ataque vem pelo lado do campo, como sempre. O Ceará atacando muito pelo lado. O Jô vai tentando baixar, gerar uma solução. O Mendoza já está entrando dentro da área. Aí o Jô vai atacar esse espaço, vai buscar as costas da defesa. Mas veja o movimento dele que é muito interessante. Ele vai dar dois passos para trás. Recebe o cruzamento, só que o passo vai um pouquinho para trás. Onde ele não consegue aproveitar esse espaço que ele mesmo gerou. Dando os dois passinhos e saindo da marcação. Finalização que acaba indo para fora. Um time que busca transições muito rápidas. Porque nos dois jogos saiu na frente. O marcador, então vai buscar essa transição. Recuperou a bola contra o Santos. Nino Paraíba já acelera. Então o Richard já vai dominar. E tocar rapidamente para o Nino para iniciar um contra-ataque. Seus meias e os atacantes. Guilherme Castilhos e a Roberto. Já atacando a área adversária também. Para chegar com mais jogadores. Para chegar com mais gente dentro da área. O Nino tenta esse espaço na profundidade. O Maicon antecipa. Mas a equipe do Ceará também buscando um contra-ataque. Que tem nesse lance algo muito interessante de observar. Aí mostra como o Jô é um jogador alvo. E como o contra-ataque vai ser bem trabalhado. E certamente vai ser algo a você observar nas próximas semanas. Aqui o Vina vai receber essa bola num contra-ataque da equipe. Vai ter espaço. Ele não consegue achar o Mendoza que está ali pelo lado direito mais aberto. Então ele tem que achar esse passe no Jô. Só que o Jô não é um atacante de tanta velocidade. O Mendoza sim. Então o Jô até chegar nesse lance. Até chegar na bola. Que é um passe em profundidade de qualidade. A defesa do Flamengo já busca. Já se recupera. E aí ele não tem mais espaço. Tem que retornar. Só que o gol da equipe do Ceará foi exatamente dessa forma. Inicia um contra-ataque. O Mendoza já perde a bola em profundidade. Já perde a bola em velocidade. O Vina vai receber ela. E aí o Mendoza vai disparar. A diferença é que dessa vez. Ao invés do Jô disparar. Você tem o Mendoza. Então a ideia é muito boa. A ideia é de ter esse contra-ataque. O Mendoza vai pegar a bola. Ele dá uma esperada. Ele consegue segurar um pouco mais essa passada. O Flamengo tenta defender dessa forma. Ele vai dar um passo para trás. Já esperou ali o Jô e o Vina chegarem na área. Finalização do Jô. E o gol marcado. E uma coisa que eu estou muito curioso para ver na equipe do Ceará. É a marcação alta. Já deu para observar até no jogo contra o Flamengo. Uma marcação em 4-1-3-2. Dois jogadores mais ajantados. Um dos volantes se alinha aos meias do lado do campo. E aí você consegue pressionar muito forte o adversário. Já na saída de bola. Recupera ela rapidamente. E aí pode iniciar um novo ataque. Algo que provavelmente a gente vai poder ver na equipe do Ceará. E que a gente tem um vídeo falando um pouco mais sobre as ideias do Lúcio Gonzalez. Aqui nesse card. Que basta você clicar para acompanhar.